O Brasil ultrapassou o Reino Unido em 2011 e é hoje a sexta maior economia mundial. O SEBRE, Centro de Pesquisas Económicas e de Negócios, explica que este crescimento acompanha a subida das economias asiáticas e de outros países emergentes contra a queda que parece imparável das economias europeias. Com a particularidade de estas economias serem cada vez mais competitivas no comércio exportador. Em 2011, a maior economia do mundo continua a ser a dos Estados Unidos e assim vai continuar até 2020. Em segundo e em terceiro lugar estarão a China e o Japão e aqui a tabela também não vai sofrer mexidas. Mas o atual quarto lugar da Alemanha vai passar para sétimo em 2020. E a França, hoje na quinta posição, daqui a nove anos, ocupará o modesto nono lugar. Em conclusão, de acordo com o estudo do SEBRE, em 2020 não haverá nenhuma economia da União Europeia nos cinco primeiros lugares. Mas a Rússia, a China e a Índia já estarão com os Estados Unidos e com o Japão no top 5 da economia mundial.